Eu eleito, você sabe que ia errar todos os tiros zoando velho, eu pensei na K5, eu pensei, não, muita zoeira, aí eu tentei pegar de primeira a cabeça dele, aí não deu certo porque ele se virou na hora, não sei o que ele fez velho, é ele cagou ali velho, sei lá, eu jogava uma no fundo agora velho Meu Deus, eu soube que ele veio a поддержiraiotes, você que ele fez velho, eu sei que ele fez velho, ela não needing e se rapido, ela não estava tãoków, sabe, assim foi malvado? Bom dia, bom dia, eu soube que ele vai chegarados aos uns deles podem quer ver, não sei aultos de uma amtendore, negouvade e negou alguma quantidade diferente, eu acho que ele tuvem até um lado bem assistindo! eu não arrasa que avançado avançado morrer nossa velho a 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 boa mano cuida mano cuida não dá cara não dá cara a 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 avançou em tudo mano beleza mano que boa caraca olha quantas bombas eles mandam cara a matou na bomba a 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